Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente fala aqui da Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui com o Antônio Dalluz, que é economista da Farsul e vai trazer para a gente detalhes a respeito de um relatório sobre as perdas do agro aqui do Rio Grande do Sul, que envolve desde grãos, pecuária de corte, fruticultura e então ele vai contar para a gente um pouco sobre como que isso afeta a economia do Estado. Seja muito bem-vindo, Antônio. Olá, Letícia, prazer estar contigo, com todos os amigos do Notícias Agrícolas. Uma pena que para falar de um assunto tão duro, que são essas perdas imensas que nós estamos tendo na nossa economia nesse ano, decorrente desta estiagem, que é, sem dúvida, a maior estiagem de todos os tempos, pelo menos do ponto de vista econômico. Do ponto de vista climático, pode ser que no passado tenha ocorrido outra, quem sabe, até maior. Agora, do ponto de vista econômico, essa simplesmente não tem paralelo, tamanha são as perdas. E falando, então, disso, justamente do ponto de vista econômico, qual montante financeiro, quanto de dinheiro se perdeu, falando de toda essa produção agrícola aqui do Estado? Nós fizemos um estudo de impacto econômico e apresentamos para o governador do Estado, para os nossos senadores, para os nossos deputados federais, estaduais, para as forças políticas aqui do nosso Estado, justamente para conscientizar o poder público de uma maneira geral, e aí incluindo o judiciário, incluindo o Ministério Público, todos os poderes e forças do Estado, para que tenha uma consciência que as perdas que nós temos na agricultura, elas perpassam as fronteiras da fazenda. Aliás, diga-se passagem, as perdas são maiores fora da porteira do que na porteira. Muitas vezes as pessoas não se dão conta nisso. Mas para cada R$ 1,00 que o agricultor perde, que o pecuarista perde, a cidade perde R$ 3,20 aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E este choque de oferta, ele é muito positivo quando temos uma safra cheia, para cada R$ 1,00 que produzimos a mais, R$ 3,20 que a cidade produz a mais. Agora, quando produzimos menos, a cidade também produz menos. E isso acontece por quê? Porque dos 67 segmentos que a economia brasileira é separada pelo IBGE, dos 67 segmentos, 63 recebem impacto direto de uma safra. Um choque de oferta direto. Então, por isso que nós temos esses problemas em cadeia. Nós calculamos que aqui no Rio Grande do Sul, a perda da economia em termos de PIB, já em termos de PIB, são R$ 115 bilhões. E por causa desta perda, nós já estamos trabalhando, fizemos uma revisão da nossa perspectiva de PIB, que era crescer no ano de 2022, trouxemos para uma queda de 8%, que embora provavelmente ela seja maior ainda, mas hoje o que nós temos convicção é isto, mesmo assim será, mesmo que não piore, 8% já é a pior perda da história do PIB gaúcho, por conta dessa estiagem. Para o nosso telespectador, o internauta do Notícias Agrícolas, ter uma ideia da dimensão em termos de volume, nós fizemos o seguinte exercício, se nós pegássemos todos os grãos que nós perdemos, esse ano, e colocássemos dentro de carretas bitrem, ou seja, não é carreta comum, é carreta bitrem, essas de sete eixos, 57 toneladas. Essas carretas, nós precisaríamos de mais de 323 mil carretas dessas. Sabendo que cada uma tem 19,80 metros, se nós fôssemos enfileirá-las com os grãos que nós perdemos, nós teríamos uma fila que começaria em Porto Alegre, iria a Belém do Pará e voltaria a São Paulo. Esse é o tamanho da fila, com as carretas carregando, hipoteticamente carregando, os grãos que nós perdemos por conta dessa estiagem. Então, uma estiagem sem precedentes, perdas enormes, e que, infelizmente, ainda nós não temos uma sinalização para os produtores poderem fazer as suas renegociações de dívidas, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja nos demais estados afetados pela estiagem. Era isso também que eu queria chegar nesse ponto, Antônio. a questão justamente da capitalização do produtor. A gente já sabe que tem muitos produtores que já vêm com dívidas acumuladas, não é a primeira intempérie climática que acomete aqui o sul do país. E como que fecha essa conta ou não fecha a conta? Não, não fecha a conta. Porque o Manual do Crédito Rural é muito claro ao recomendar que o produtor, quando tem uma perda climática, ele possa parcelar a sua dívida. É isso que o Manual do Crédito Rural propõe. Só que se hoje ele for fazer isso, em muitos agentes financeiros, que são dependentes dos recursos de subvenção do governo federal, ele não vai conseguir fazer, porque não tem o recurso. E não tem o recurso porque a lei orçamentária anual deste ano foi colocada um valor para a agricultura incompatível com a necessidade. Em compensação para fundão eleitoral e para emendas de relator tem bastante dinheiro. Então, hoje nós estamos numa situação muito preocupante, muito estressante, que estamos contando com uma solução trazida pelos nossos parlamentares, pelo governo federal. Nós apostamos que terá, mas até este momento nós ainda não temos uma solução. E aí, quando a gente coloca toda essa perda, não só essa perda física, mas essa perda de dinheiro, nesse patamar altíssimo, e a gente pensa nos custos de produção também muito altos, não só para as safras de grãos, mas também para a produção de proteína animal, que também é extremamente dependente dos grãos, como é que fica? Quais são as perspectivas? O que se vê no horizonte? Olha, eu não gosto de ser pessimista, até porque eu acredito no produtor rural. Eu acredito no produtor rural brasileiro. Eu acho que tem um cara que consegue dar a volta por cima é o produtor rural brasileiro. O produtor do mundo inteiro tem o maior respeito, mas assim, como o brasileiro, é difícil. Então, nós temos... Eu não quero levar as coisas para um pessimista extremo, até porque eu acredito nessas pessoas. Eu não estaria trabalhando para elas se eu não acreditasse nelas. Agora, é fato que é um ano diferente. É um ano desafiador. Porque nós temos esteagem no sul, mais Mato Grosso do Sul, nós temos enchentes em outros estados, e para o produtor não interessa do que ele perdeu. O que interessa é que ele perdeu. Não importa se foi seco ou se foi chuvarada. O que interessa é a perda. E tudo isso num ambiente de plano safra travado por falta de recurso. Tudo isso num ambiente de escassez de fertilizantes antes da guerra. E como se tudo isso não bastasse, agora nós temos uma guerra, que é o meu ponto de vista, uma irresponsabilidade, um crime. Só podia vir de uma União Soviética, só podia sair de um país assim mesmo, contra uma nação livre, e que traz para todo o planeta, além de uma apreensão, de uma disputa mais pesada entre povos, impactos econômicos terríveis. Dentre eles, uma piora na situação dos fertilizantes. Mas nós já começamos a ficar preocupados com o sistema logístico global, que pode pegar não só os defensivos, falando em custo, pega também o petróleo, que aumenta o preço dos combustíveis, e aí a gente colhe a nossa safra, que já foi menor, precisamos escoá-la para outros países, o sistema logístico estressado já nos prejudica na hora de escoar a pouca safra que colhemos. Ou seja, é um ano desafiador. Agora, também é verdade, que nós, por várias vezes, aqui no microfone de notícias agrícolas, nós sugerimos aos produtores, ano bom, tem que se organizar, ano bom, tem que se capitalizar, nós precisamos organizar o negócio para enfrentar crises como essas. Infelizmente, ou felizmente, o produtor rural não tem a estabilidade que tem um promotor público, por exemplo, que trava aqui as irrigações, está tudo certo, o salário dele está no final do mês, está tudo bem. O produtor aqui não tem isso. Ele vai assumir risco. Então, dado que ele está exposto ao risco, ele precisa tomar algumas medidas profiláticas em anos bons, para que ele possa enfrentar anos como esse com um pouco mais de facilidade. Agora, desde o mal capitalizado, descapitalizado, para o mais capitalizado, ninguém aguenta, não tem coração que veja a sua produção ali minguando, a sua plantação ali morrendo e ficar impassível, né? Porque está capitalizado, ou porque tem seguro. É uma situação psicologicamente muito difícil também. E Antônio, esse relatório, ele foi apresentado às autoridades aqui do Rio Grande do Sul, ao governo, especificamente, e quais são as tratativas, quais são os próximos passos a serem tomados, né? Porque a gente já tem esse levantamento, já tem essas informações. O que é que vem a seguir? Nós queremos minimizar o impacto dessa estiagem. Porque o que acontece? Eu não consigo fazer com que a seca retroceda. Isso a gente não consegue fazer. Mas se esse cara conseguir acessar crédito para plantar a safra de inverno, acessar crédito para plantar a safra de verão, eu deixo a bomba de 2022 em 2022. Agora, se nós não tivermos recursos para produzir a safra 23, eu vou para 23 com potencial bem menor. Eu já tenho problema de custo, eu já tenho problema de fertilizante, eu não posso ter problema de crédito também. Então, o objetivo dessa reunião com as autoridades era dar um alinhamento, era dar uma agenda. O nosso governador, ele tem se esforçado e foi à Brasília, falou com a ministra, mas não adianta ir falar com a ministra sem saber o que falar com a ministra. Nós temos visto vários deputados, vários parlamentares também olhando para os produtores e buscando uma solução, mas não adianta sozinho, ninguém vai fazer nada. Então, o objetivo era juntar as entidades que estão aqui reunidas no Rio Grande do Sul, Farsul, Fecoagro, Fetag, Federa Roas, a ProSoja, a BPM, a Gapome, junto com as nossas lideranças políticas para unificar, para que as lideranças tenham uma unidade de entendimento, seja do problema, seja da solução. Esse era o grande objetivo, unidade, fazer com que todo mundo bata na mesma tecla e não em ano eleitoral saia cada um correndo para um lado. Certo, Antônio, muito obrigada pelas informações. É muito importante a gente conseguir trazer, então, a realidade, a gente fala sempre no Notícias Agrícolas, nos nossos acompanhamentos de safra, a respeito das perdas, como que está a situação em cada região do país. A gente acompanha muito de perto tudo o que acontece na região sul, principalmente. Então, temos aqui as informações a respeito das perdas que são severas e ultrapassam, então, as fronteiras do agronegócio. Muito obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Um abraço a todos, a ti e a todos os nossos internautas e telespectadores. Obrigada, Antônio. 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 Tchau, tchau.